Eu já não sei se fiz bem ou se fiz mal, em pôr um ponto final na minha paixão ardente. Eu já não sei o que quem sofre de amor, a cantar sofre melhor, as mágoas que o peito sente. Quando te vejo, em sonhos sigo os teus passos, sinto o desejo de me lançar em os teus braços. Tenho vontade, de te dizer frente a frente, quanta saudade, a do teu amor dar ausente. Num louco anseio, lembrando que já chorei, se te amo ou se te odeio. Eu já não sei. Eu já não sei. Sorriu, como então sorria, quando em lindos sonhos vi a tua adorada imagem. Eu já não sei. Se devo ou não devo querer-te. Pois quero às vezes esquecer-te. Quero e não tenho coragem. Quando te vejo, em sonhos sigo os teus passos, sinto o desejo de me lançar nos teus braços. Tenho vontade, de te dizer frente a frente, quanta saudade, a do teu amor ausente. Um louco anseio, lembrando que já chorei, se te amo ou se te odeio, eu já não sei. Amém. 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 Amém.